Cheia de manias Toda dendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Tchau 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 Tchau